Fala rapaziada, vocês bem-vindos a mais um vídeo de primeira fila, eu sou o Kevin Nicholas e hoje finalmente falaremos das piores equipes da história da Fórmula 1. Ao mesmo tempo que tivemos grandes equipes, equipes campeãs, equipes boas nesses mais de 70 anos de Fórmula 1, também tivemos equipes tão ruins, mas tão ruins, mas tão ruins que só existir já é uma vergonha tremenda. E falaremos de 8 delas no vídeo de hoje que tá bom demais. Mas antes, alguns critérios. Ela não pode ter pontuado na Fórmula 1, por pior que seja a equipe, pontuou, não tá na lista. Vamos considerar o quão ruim era aquela equipe pra época, porque por exemplo, a HRT é anos luz melhor que a Andrea Moda. Mas para 2010, a performance era tenebrosa e uma era já mais equilibrada na Fórmula 1. E é um teminha que cabe uma parte 2, né cara? Inclusive eu tô devendo tanta parte 2, que no próximo sábado eu acho que vou fazer uma enquete só de parte 2. E bem rapaziada, é tanta equipe ruim aqui, são 8 no total, que eu já vou até agilizar pra contar tudo. Então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Começamos a lista lá nos anos 70, com a equipe italiana Merzario. Sim, Merzario é o nome. A equipe era de Arturo Merzario, piloto da Fórmula 1 nos anos 70, que chegou a correr na Copersuca Fittipaldi e também na Ferrari, mas que estava sem vaga para 1977. E com ele sem vaga, o Arturo pensou, hum, e se eu criasse a minha própria equipe? E assim como o MyTin na vida real, a equipe Merzario foi criada em 77. Ainda como uma equipe privada que não participava do Mundial de Construtores, porque não fabricava seus próprios chassis. E em 77, a Merzario usou o chassis Marte e o motor... Sim, isso mesmo que você tá pensando. Ai, como eu amo. Falando a real, nos anos 70, o motor Ford Cosa foi um dos melhores do grid da Fórmula 1, então aqui a Pédia não conta. A primeira temporada foi normal para uma equipe ruim, completou uma prova ali fora dos pontos, abandonou algumas, mas tudo na normalidade. Mas na seguinte, com o chassis próprio, as coisas ficaram horríveis. Nas temporadas de 78 e 79, em 31 corridas, houveram 22 não classificações com ambos os pilotos. E nessas temporadas, eles não conseguiram completar nenhuma corrida. E em 79, foi ainda pior e somente duas corridas a equipe se classificou. E assim, desse jeito horrível, acabava a saga de Arturo Merzario como dona de equipe de forma bem ruim. A Colônia não começou com uma equipe de Fórmula 1, e sim com uma equipe de base que teve ligeiro sucesso, como por exemplo o título da Fórmula 3 italiana em 84. Mas na Fórmula 1, ah meu Deus, foi algo tenebroso. A equipe estreou em 87, realizando apenas duas corridas com o motor Ford Cosworth, sem turbo, para cortar custos. No ano seguinte, a equipe melhorou, conquistou uma P8 no Canadá, porém depois disso, tudo iria piorar. Em 89, ficou direto a Roberto, o Pupo Moreno no assento da equipe, que será um personagem até que interessante desse vídeo. A Colônia se classificou para apenas quatro corridas naquele ano. De resto, ou não classificava, ou nem se pré-classificava. Numa época que existia a pré-classificação para essas equipes ruins. E nas temporadas de 90 e 91, aí virou bagunça. Em nenhuma corrida, a equipe conseguiu se classificar. Isso mesmo, e nenhuma. Eles chegaram a usar o motor Subaru, que foi um fracasso. Sim, essa mesma Subaru que tu tá pensando. O carro chegava a ficar 10, 15 segundos atrás do tempo do pole, era algo bizarro. E assim, ao final de 91, a equipe se encerrou da pior forma possível. Vinda de uma junção da Euro Racing com a Brum Motorsport de Walter Brum, que formaram a Euro Brum, a equipe italiana começou até bem a sua jornada lá em 88. Porém, regularmente eles se classificavam e vez ou outra brigavam por o top 10 ou top 12. Só que a alegria de equipe ruim dura pouco, e em 89 as coisas saíram do controle. Precisando cortar custos pela pouca grana, o desenvolvimento do carro de 89 foi zero. E assim, a Euro Brum que fez um OK, 88 terminou 89 sem conseguir se pré-classificar uma vez sequer. Eu não tô falando de classificar, eu tô falando de pré-classificar. Em 90, Roberto Moreno foi o piloto da Euro Brum, mais uma vez ele pegando essas bombas. Novamente, ele fez milagres conseguindo classificar a equipe duas vezes em Phoenix e Imola. Mas com pouca grana e mais uma vez com um carro tenebroso, a equipe fechou as portas antes mesmo do final de 1990. Insustentáveis com os péssimos resultados. Rapaziada, chegamos nela, que vai ter vídeo exclusivo nos próximos dias aqui no canal, a equipe Life. Assim, a Andrea Moda era mais zoneada, mais bagunçada, e por isso muita gente considera ela como a pior da história da Fórmula 1, até com certa razão. Mas a Life tinha um carro bem pior que a Andrea Moda e era tão zoneada quanto. A equipe surgiu de um maluco chamado Eugênio Vita, que queria ter uma equipe para mostrar os seus incríveis motores W12 3.5 litros. Sim, não é V12, é W12. E com uma parceria com o ex-engenheiro da Ferrari, o Franco Roque, eles tentaram em 89, mas só conseguiram ingressar na Fórmula 1 em 90 com os incríveis motores próprios W12. Mas aí foi um desastre, o carro era cerca de 30 quilos mais pesado que o peso mínimo da Fórmula 1 na época, e o motor além de pesado era lento, não potente e pouco confiável. O chassi também não era grande coisa e assim a Life falhou em se pré-classificar em todas as 14 corridas que disputou em 90. E ela era cerca de 10, 20, até 30 segundos mais lenta. Aí você fala, mais lenta que o Poli? E eu respondo, mais lenta que a Eurobrun. QUÊ? E assim nem Gary Brabham e nem o bom Bruno e Giacomelli conseguiram salvar a equipe de Vexames, onde nem conseguiram completar a temporada. Ah, que delícia, vamos falar agora da Andrea Moda, que não chega a ser tão lenta quanto a Life, né? A Life inclusive era bem mais lenta que a Andrea Moda, um absurdo. Mas a zona que existia na Andrea Moda era tão grande, mas tão grande que chegava a ser lindo. A Andrea Moda, para início de conversa, é uma equipe de um dono de uma marca de calçado chamado Andrea Sassetti, que bem comprou o que restava da equipe Colone. A Colone. Em nenhuma corrida a equipe conseguiu se classificar. Isso mesmo, em nenhuma. E aí, rapaz. A Andrea Moda perdeu as primeiras duas corridas de 92, porque eles simplesmente se esqueceram de comprar a inscrição da própria Colone. Os pilotos eram Alex Kaff e Rico Bertaglia, mas eles foram substituídos por Roberto Pupo Moreno. Olha ele aqui de novo, o cara vai ter que ganhar um adicional de insalubridade. E Perry McCarthy, a maior vítima de bullying da Fórmula 1. A Andrea Moda só conseguiu se classificar para uma corrida, o GP de Monaco de 92 e o Milagre de Moreno, que sabe, sei lá, como conseguiu isso. Mas agora vamos elencar as trapalhadas dessa equipe maravilhosa. No GP do Brasil, a alavanca de Roberto Moreno se soltou em sua mão. O Perry McCarthy não recebia salário e tinha que pagar as próprias viagens. O McCarthy, que sofreu a bullying da equipe, teve seu carro quebrado com somente 18 metros em Barcelona. A equipe teve que pegar o motor emprestado da Brabham no Canadá, porque eles simplesmente estavam sem motores. O McCarthy foi colocado com pneus de chuva no seco em Silverstone. Ele perdeu apesar de Rock and High porque estava jogando Super Nintendo. E foi solto com somente 45 segundos instantes no relógio em um garo ringue, sendo impulsivo de abrir volta. Ufa, acabou tudo. A Andrea Moda então foi excluída da Fórmula 1 pela FIA, pois a equipe não operava com o padrão exigido pela categoria. E assim, com todas essas atrapalhadas, a equipe acabava após o GP da Bélgica de 92. Que equipe maravilhosa, né? Que equipe. Que maravilha! Vamos falar de mais uma equipe italiana ruim nos anos 80. Anos 90, tá? Anos 90. Burro. Agora com uma Fórmula 1 mais equilibrada, mais organizada e com menos equipes ruins como as outras. Mas ainda assim, houveram casos como o da Forte Corse. A Forte Corse, ou apenas Forte, foi uma equipe que ingressou na Fórmula 1 em 1995 com dois brasileiros no volante. Pedro Paulo Diniz e Roberto Pupo Moreno. Pô, aí tá explicado porque toda entrevista que o Roberto Moreno dá, ele chora, velho. Pô, ele sofreu a vida inteira. Olha o tanto de carro ruim que ele pilotou. Eu não estou suportando mais. A Forte era uma ótima equipe na base, mas na Fórmula 1 foi um desastre. A equipe tinha o carro ultrapassado, o motor Ford Cosgrove que era usado por Minardi, Sintec e Pacifica, ou seja, só equipe top. E a principal parte, ela foi a última equipe da história da Fórmula 1 a usar o câmbio manual. Sim, o câmbio da alavanquinha, manual mesmo. A primeira temporada foi sofrível. O carro era cerca de 7, 8, 9, até 10 segundos mais lento que o pole. Não era confiável, não era rápido, não era nada. Apesar da implementação do câmbio semiautomático em 96, a equipe que tinha Luca Baduer, ele mesmo, e Andrea Montermini nos assentos, sofreu demais naquele ano. Isso pois o carro melhorou, mas aí veio a regra dos 107%, onde a Forte só se classificou em 6 de 11 GPs. E assim com problemas financeiros, já que o Diniz levou toda a grana após 95, e com carro ruim apesar de melhor, o GP da Inglaterra de 96 foi o último da equipe italiana na Fórmula 1, que não deixou lá muitas saudades. Essa história é curta, mas é inacreditável. Estou falando da Mastercard Lola. A Lola teve envolvimento de bastante tempo com a Fórmula 1, construindo chassis para equipes médias e pequenas. Só que em 97, eles decidiram dar um passo maior. A Lola teria sua própria equipe, com o patrocínio principal da Mastercard, que inicialmente entraria na Fórmula 1 somente em 98. Porém, a Mastercard começou a fazer uma pressãozinha para lançar já em 97, porque eles queriam lançar um plano chamado F1 Club já naquele ano. E aí já viu, né? Tudo foi apressado, e além do carro ser horroroso de feição, também era horroroso de performance. Os pilotos eram o Vincenzo Sospiri, campeão da Fórmula 3000 em 95, e o brasileiro horroroso Ricardo Rossetti. E o GP da Austrália seria o único da equipe, mas também o gigante vexame. O carro era muito lento, e no treino classificatório, o Sospiri, que fez a melhor volta da Lola, ficou 11.6 segundos atrás do Poli Villeneuve. E ainda assim ele ficou 1.1 a frente do Rossetti. Mas com esse desempenho, a Lola não conseguiu nem se classificar, ficando fora, obviamente, dos 107%. Onde o Sospiri ainda teve a cara de pau de dizer que a polia absurda do Villeneuve impediu eles de se classificarem. Ele só esqueceu de calcular que eles ficaram 5 segundos fora dos 107%. Elemento cara de pau! Aí nessa situação, com o vexame nas costas e uma era que era a mais chocante disso acontecer, a Lola até chegou para o GP do Brasil, mas ali eles anunciavam que a equipe já era. Com apenas um GP, a Lola acabou. A Lola até tentou voltar em 2010, mas sem sucesso, e a última impressão então foi isso aí. Para finalizar, eis uma recente, que perto dessas outras é até aceitável. Mas que foi a pior equipe desse século, a Hispânia ou HRT. Lá em 2010, três novas equipes ingressaram na Fórmula 1, a Lotus, a Verde e a Hispânia. Que eu já contei a história delas aqui no canal, é só clicar no card. As três nanicas eram muito lentas, muito e muito lentas, e cada uma teve uma história distinta. A Lotus, que depois virou Caterham, vez ou outra passava para o Q2 com mérito, ameaçava outras equipes e até 2012 era a melhor delas. A Verde viria a pontuar como Marúcia e Menor em 2014 e 2016, respectivamente, e foi a mais duradoura. Agora a HRT, meu Deus do céu! A Hispânia já começou mal porque quase a equipe nem existiu, eles não fizeram os testes de pré-temporada e começaram a Vera no GP do Bahrein. E olhar as onboards dessa equipe em 2010 é algo de doer os olhos. Era um carro absurdamente ruim, que ficava mais próximo de tempos da GP2 do que tempos de uma Toro Rosso da vida. Olha isso! A HRT sempre trabalhava no limite do orçamento, que era o mais baixo disparado da Fórmula 1. E mesmo assim, conseguiu ficar à frente da Verde em 2010 e 2011 em condições bem extraordinárias. A melhor posição da HRT foi o 13º lugar no GP do Canadá de 2011. Ela falhou em se classificar duas vezes em sua história. E em 2012, ela era tipo 5 segundos mais lenta que o pole, que pra 2012 era muita coisa. E por problemas financeiros, ela fechou as portas após o fim da temporada de 2012. Sendo carismática, porém a pior equipe de Fórmula 1 desse século. E bem, esse foi o vídeo das piores equipes da história da Fórmula 1. Se faltou alguma, coloque aqui nos comentários. Concorde, discorde sempre com respeito. E é isso, tamo junto. Esse foi mais um vídeo. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Clique no gostei. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba Primeira Filha F1. E também deitar o nosso pedido de Discord. Os links estão aonde? Descrição. E envie sugestões aqui nos comentários. Se você estiver vivendo, estou sempre analisando e tal, né? Pô, dando uma olhada aqui nos comentários. Então pode mandar. E é isso, galera. Muito obrigado. Eu quero assistir o vídeo até aqui. E falou! Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma